Vamos ver se a gente acha Caralho, isso aqui é enorme Vamos fazer o seguinte, rapaz Vamos verificar por baixo de novo É que faz, é que lá Não, o som não tá vindo nada Vamos verificar por baixo aqui de novo Olha, o que é aquilo lá? Ah não, eu achei que era o cara espiando de novo Pessoal, a gente já vai explicar o que tá acontecendo aqui Deixa a gente se aproximar um pouco mais aqui A gente tá de madrugada aqui nesse local Então a gente tem que cuidar com a casa Não fazer muito barulho, mas é que é muito Muito entulho no chão aqui, ó E... É quase três e meia da manhã já A gente acabou de gravar um vídeo aqui E a gente viu um cara lá, ó A gente acha que é um cara Só que a gente não sabe por onde que ele fugiu Acha, né? Mas só que... E o que aconteceu comigo me puxou ali? Vamos explicar aqui Chega aqui o que eu vou fazer Cuidado aí, Jota Não, falta mostrar lá em cima, né? Ó, o mochego de onde apareceu aí? Pior que nós gravamos o primeiro vídeo E não vi mochego nenhum aí, velho Isso aí é um sinal, hein? Um sinal Pessoal, é o seguinte Bem-vindos a mais um vídeo Deixa eu só dar uma minha luz aqui Isso Deixa eu ficar muito forte, né? A tela fica muito branca Pessoal, é o seguinte Bem-vindos a mais um vídeo A gente tá aqui nesse local Pessoal Se for o Jota que fez o bolinho aqui, lá, tá Estamos aqui nesse local Isso aqui é um local É, como é que eu vou dizer pra vocês É um terreno grande aqui no bairro Bem populoso Tipo, agora já é 3 e 40 da manhã mais ou menos Nós estamos aqui nesse local Porque aqui tem uma lenda muito triste Uma história muito triste Uma família que morava aqui Acabou devendo uma grana Devia dinheiro E os caras vieram aqui cobrar essa dívida Tiraram a vida da família inteira aqui E depois disso O lugar não prestou mais O lugar não prestou mais Eica, eica O cara tá ali, ó O cara tá ali, ó O cara tá ali, velho O cara tá aqui, o cara tá aqui, ó Aonde? Aqui, aqui, ó O cara tá aqui, ó Aqui, ó O cara tá aqui, velho O cara tava aqui, ó O cara tava aqui, p*** Meu Deus, tá maluco? Cara, o cara tava ali espiando aqui, velho O cara tava espiando aqui, ó O cara tava espiando aqui, Jota Não tem nada aqui, mano Cara, eu não tinha visto Eu tava olhando pra ti, cara Talvez eu tava te enquadrando Tu tá maluco? O cara tava ali, velho O cara tava aqui espiando, mano O cara tava aqui, ó O cara tava aqui, ó Cara, p***, eu tava fazendo a abertura do vídeo E ainda não O cara tava aqui, velho Eu, eu, tu tava fazendo ainda, eu não vi Eu não vi porque eu tava prestando atenção Porque tu sempre pede pra eu regular a cabeça Pra não botar muito pra cima nem pra baixo Pra ficar certo E eu, p***, eu olhando pra ti Tu tava falando comigo Eu tava olhando pra ti De repente eu olhei pro lado aqui Que eu vi que alguma coisa mexeu Eu olhei, o cara tava aqui, ó De olho na gente, mano O cara tava de olho na gente, aqui, velho Mas é claro, pelo amor de Deus, cara Como é que tu vai conseguir andar aqui, cara Sem fazer barulho? Olha só, olha aí, ó Olha o Jota andando aí, ó Faz barulho, p*** Olha aí, olha aí, tá estourado, ó Olha aí, olha aí, o K2 Mano do céu, velho É só pra vocês entenderem Eu não sei o que que tu viu, mas É a mesma... Como eu não vi? Eu vi o cara espiando ali, velho Eu vi o olho do cara, velho O olho do cara Mas isso é a mesma coisa que o cara de ser olagem afinal Eu acho que isso é porque lá a gente não conseguiu ver nada Lá era só um negócio preto Aqui não, aqui eu vi o olho do cara, velho A gente gravou um vídeo aqui agora Agora há pouco Coisa de 15 minutos atrás E apareceu... E apareceu alguém E apareceu alguém jogando pedra aqui, ó Aqui de dentro desse lugar Jogou pedra em nós E a gente tinha certeza que era um morador de rua dormindo Só que olha só, isso aqui é um banheiro Ô Jota, cara Pô, impossível que tu tava de frente e tu não viu, mano Mas eu não tava prestando É que, pô, tu tava certo que nem eu Olhando pra ele, né Não tem como alguém sumir daqui Eu vou deixar o link do vídeo Se vocês quiserem assistir, assistam Apareceu alguém aqui, ó Aqui, é certeza que era aqui agora Agora eu tô quase 99,9% afirmando Que é sobrenatural que a gente tá lidando aqui, velho Eu tô te falando Claro, porque aqui puxou aqui, velho Me puxou aqui, ó Mas eu tô dizendo que aquilo que a gente viu É o causador daquele negócio que me puxou aqui, velho E é a mesma situação que eu vi É a mesma aparição Isso aqui foi uma aparição, tá? Isso aqui foi uma aparição que eu vi aqui Eu tenho certeza que foi uma aparição O que será que é, velho? Não sei, velho Isso é o cara? Será que é o cara? Eu vou dizer uma coisa pra vocês O negócio é isso Tá todo de preto, não tá? Todo de preto 100% Pode ser entidade, rapaz Que isso, que isso? Silêncio, peraí Eita Vem cá, vem cá, vem cá Vamo lá pra parte de cima, rapaziada Oi, eu vou te dizer Falta a gente dar uma verificada ali, rapaziada O que vocês acham? Cara, aqui tá feio Aqui tá feio, bicho Ô, tem alguma coisa aqui, Jefinho Ô, Jota, cheguei Cheguei, cheguei Passou aqui, eu acho, cara É que eu não sei o que Ô, que isso, que isso, que isso Cara, eu acho que é uma rã, cara Deve ser rã É, porque parece um bolo de rã, cara Ô, mas passou alguma coisa aqui, Jefinho Eu vi uma fumaça preta passando aqui, ó Aqui, ó Ó Cara, parece que tem alguma coisa andando em cima também, Jota Que? Eu vi você Eu vi você passando por aqui Onde, onde que tu viu? Tu viu pra cá Deixa eu tirar essa bola aqui Agora eu chutei, ó É vidro, né? É vidro Nossa, cara Que estranho, mano Eu vi alguma coisa passar pra cá, velho Cara, qual que foi, Jota? Tu se assustou olhando pra cá? O que que deu? Cara Tu se assustou olhando pra cá? Deu barilho assim De bicho De alguma coisa andando ali, cara Ó Ah, mano Chegou alguém aí mesmo, cara Lembra que a última vez que a gente escutou um barulho assim E a gente foi abordado, né? Rapaziada, vamos chegar lá na parte de cima Vamos verificar esse local e vamos vazar daqui, cara Então, vamos lá então Isso aí, né? Ó Tá vindo lá de cima, pô Agora eu vi Não parece uma rã? Uma perereca, alguma coisa? Tomara que seja isso, né? Não sei Só ver aí, cara Aqui vai ser muito uma coitada com conosco Porque aqui a gente vai iluminar Talvez alguns moradores, velho Caraca, velho Cara, o que que lindo estranho aqui em cima E a gente não sabe de que é o quarto, hein? Que essa família foi assassinada, velho Pode ser aqui em cima, hein? Cara, pode ser em qualquer lugar, hein? Não tem como saber Só se a gente achasse algum vestígio no chão Alguma coisa Mas, cara Isso deve fazer muito tempo, cara Marca, alguma coisa de marca Assim não vai ficar Muito tempo Como é que tá o K2 aqui em cima, Jota? Cara, certeza Vai ligar, velho Esse cara, ele tá seguindo a gente Ele tá andando pela casa Tem alguma coisa acompanhando a gente aqui mesmo, Jofinho? Cara, e é coisa maligna, velho Forte Pelo menos a energia é alta Ah, e alguém ligar, tentando ligar carro Mas, e, me chegou a me amolecer a perna, cara Porque eu achei que era alguém agonizando, cara Sério Eu achei que era alguém agonizando É porque de madrugada, pode ver, o cara não se passa carro Olha só, é um carro a cada quanto tempo Agora é que vai passar um carro Mas, olha só, depois de quanto tempo Cara, o K2, ele tá... Ele não tem passagem daí, né? Pra lá, né? Não tem, né? É por fora, é por fora, é por fora, é por fora É por fora Tu quer ir até o outro lado, lá, né? Olha isso É muito lixo aqui, rapaziada Ó, isso aqui, Carol Isso aqui é revestimento de parede Isso aqui, é caro, velho Olha só Olha, nem lembrar mais Que tinha essa geladeira aqui em cima, rapaziada A gente deu a volta, né? A gente veio de lá pra cá Ainda eu lembro que o Jota falou daquele negócio ali, né, Jota? Como é que era o... Olha só, cara Mano, olha só Oxe, o que é isso? Que barulho é esse? Não é o Jota? Jota? Não é o Jota? O Jota O Jota O Jota Chega aí já fica Jota O Jota Cade ele já fica O Jota O Jota O Jota Eu vi barulho aqui embaixo Acho que tu ouviu o barulho aqui embaixo Tu ouviu o barulho aqui embaixo, enfim Ó Esse barulho aí, cara, tá desde o início Desde o início O cara lá, velho É o cara, é o cara, é o cara, é o cara Isso aqui Será que ele pegou o Jota? Ô, irmão Ô, irmão O cara tá ali, vai ali, fala com o ovo Por que que tu não fala com a gente, cara? Por que que tu tá vergando pedra em nós, cara? Por que que tu não fala com a gente, cara? Ô Vamos ali, pô Vai ali Ô, Jota Jota Cadê o Jota, velho? Ô, parceiro Ô, irmão O que? O jefinho do céu É o Jota, velho Jota, 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 Jota 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 Jota, Jota, velho Jota Jota Ô, Jota Por que ele entrou aqui, velho? Ô, Jota Jota, Jota, Jota Jota, 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 Jota Acorda, Jota Jota Jota, acorda, Jota Jota Jota, Jota, Jota Jota, Jota Jota, puxa, vem daí Calma, 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 calma Calma, Jota, calma, calma Calma, calma, calma Calma, Jota, calma, calma, calma Segura, segura, segura Segura Jota Jota, cara, tu Cara, tu não vai conseguir vir pra frente Vai ter que ir pra trás, cara Como é que tu foi parar aí, velho? Como é que tu foi parar aí, velho? Ô, cara Como é que ele foi parar aí, velho? Não dá pra tirar ele daqui Ele vai ter que voltar, ele vai ter que voltar, velho Jota, olha aqui Calma, 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 calma. Tu vai ter que voltar. Cadê tua lanterna? Dá uma luz pra ele. Ah, tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Não, não. Cara, tu vai ter que voltar, velho. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Eu vou lá, vou lá, ajuda ele. Eu vou lá, ajuda ele. Como é que... Ah, tu foi ali durante o dia? Ô, Jota, como é que tu parou aqui, cara? Não consigo sair daqui, Jota. Como é que tu parou aqui, Jota? Não sei, velho. Jota, eu não consigo sair daqui. Calma, Jota, Jota. O Jafim tá chegando aí. Tem alguma coisa te puxando ou não? Não, cara. Então calma, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dar certo. O Jafim tá chegando aí, calma. Calma, eu tô aqui, eu não vou sair daqui. Como é que tu veio parar aqui, Jota? Eu não sei, velho. Como tu não sabe, mano? Tu tava lá em cima com nós, cara. O Jafim tá chegando, o Jafim tá aí, ó. Calma, calma, Jota, calma. Jota, cara, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos com calma, tá? Vamos com calma que tu vai sair daí. Pera aí. Fica tranquilo, Jota. Calma, Jota, calma. Cuida pra não se machucar aí, cara. Ele tá trancado aqui, Jafim. Teu braço tá travado aqui, ó. Isso, tu vai ter que virar um pouco de lado, cara. Tu tá travado aqui, ó. Aqui, ó. Puxa um pouquinho pro lado. Cara, teu braço tá travado aqui, velho. Cara, isso, 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 isso. Aqui, ó, Jota. Pega uma lanterna pra ti. Consegue trazer ele, Jafim? Levanta, Jota. Pera aí que eu te ajudo. Mano do céu. Cara, pera aí, pera aí. Deixa eu te limpar, pera aí. Deixa eu te limpar, tá tudo chungo, cara. Jota do céu. Cara, o que que aconteceu contigo, irmão? Eu tô fugindo. Que isso? Rapaziada. Ah, mano. Jota do céu, velho. Jota do céu, cara. O que que aconteceu contigo, mano? Por que que tu saiu? Por que que tu veio sozinho pra cá, velho? Ô, Jefinho. Ô, Jefinho, Jefinho, Jefinho. Eu não sei o que aconteceu, velho. Tu pegou, tu saiu, velho. Tu saiu de perto de nós, cara. Ô, Jefinho. Ô, Jefinho, Jefinho. Ô, Jefinho. Ô, Jefinho. O cara tá aqui, velho. Você? O Jota. O Jota já voltou, tá? O Jota já voltou. Calma, Jota. Cuidado. Ô, Jefinho. Tá espiando ali, cara. O cara tá ali, velho. Tá ali, tá ali. Eu vi duas vezes, cara. O Jota já voltou. Não, não vai, Jefinho. Não tem nada aqui, velho. Cara, não tem nada aqui, velho. Vai, Jota. Se retirou do local, velho. Ô, não tem nada ali, velho. Ô, cara. Que sacanagem. Ô, Jefinho. Tu tava com a gente lá. O cara, por que que tu anda ali, ó? Alguma coisa trouxe ele pra cá, velho? Cara, só pode, velho. Alguma coisa fez ele descer pra cá, cara. Vai lá pro carro, Jota. Tá legal, Jota? Tá legal, Jota? Pessoal, a gente vai conversar com o Jota aqui, mas... Ele tava desacordado, velho. Alguma coisa aí fez o Jota... Tá desacordado, velho. Vambora, gente. Vambora. O Jota não lembra como é que ele foi lá pra cima. Provavelmente, essa entidade... Acabou aí, possuindo o Jota, cartão. A gente vai... O melhor que a gente tem que fazer agora é sair aqui desse local e num outro dia tentar fazer uma comunicação com esse espírito. Vambora. Vambora, vambora.